Você já ouviu falar na geleira do juízo final? O que é a geleira do juízo final? O que acontece se essa geleira derreter? Onde fica a geleira do fim do mundo? Será que ela pode afetar o Brasil? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia! Eu sou o professor Bruno Barros E aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal E deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube Neste vídeo, vamos analisar um assunto que tem preocupado muitos de vocês Que é a famosa geleira do juízo final Ou a geleira do fim do mundo Você já ouviu falar nela? Neste vídeo, eu vou responder todas as suas dúvidas sobre esta geleira E é claro, na sequência do vídeo, nós vamos analisar também como ficará o tempo no Brasil nos próximos dias E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora Está calor, está fazendo frio, está chovendo Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento A sua opinião é sempre muito importante Comenta também a sua opinião sobre a geleira do juízo final Você acha que ela pode causar algum efeito negativo aqui no Brasil? Compartilhe a sua opinião com a gente E atenção membros do canal Temos novidades incríveis para vocês nesta semana Realizamos uma live exclusiva no formato vertical Que foi um sucesso e está disponível apenas para vocês Além disso, disponibilizamos um arquivo em PDF com todo o conteúdo deste vídeo aqui Permitindo que você se aprofunde ainda mais no tema Este material exclusivo está na área de membros O que ainda não é membro? Não perca tempo, clique no botão seja membro aqui embaixo E aproveite esses benefícios exclusivos Junte-se a nós agora e tenha acesso a conteúdos únicos A importância da Antártida e as ameaças climáticas Vamos falar então da famosa geleira do fim do mundo Ou a geleira do juízo final A Antártida é um continente singular Distinto de qualquer outro do planeta É uma vasta extensão de neve, gelo, montanhas, icebergs, glaciares e oceanos Apresentando um cenário quase sobrenatural Apesar de estar isolada do resto do mundo A Antártida desempenha um papel de grande relevância Na regulação do clima global Muitos fenômenos climáticos são influenciados pelo que acontece na Antártida E vice-versa As mudanças que estão ocorrendo nesse continente São alarmantes, especialmente para as futuras gerações Neste contexto, vamos falar sobre a geleira Tueides E o aumento do nível do mar A geleira Tueides, também conhecida como a geleira do juízo final Ou geleira do fim do mundo É uma das maiores e mais altas geleiras da Antártida Com um diâmetro de 120 km Sua área é comparável ao tamanho da Flórida Se toda essa massa de gelo desabasse no oceano O nível do mar aumentaria em pelo menos 65 cm Atualmente, o derretimento de Tueides Contribui com cerca de 4% do aumento global do nível do mar O que já tem sido notado em diversas cidades litorâneas E ilhas ao redor do mundo Localizada na vasta placa de gelo da Antártida ocidental A geleira Tueides é chamada de geleira do juízo final Devido ao seu potencial de elevar significativamente o nível do mar Em até 3 metros globalmente O que inundaria comunidades costeiras de baixa altitude E deslocaria milhões de pessoas Um estudo recente da Academia Nacional de Ciências Trouxe novos temores sobre o destino dessa importante geleira E seu impacto no aumento do nível do mar Instabilidade e aceleração do derretimento A instabilidade da geleira Tueides é bem conhecida E estudada há muito tempo como o indicador-chave das mudanças climáticas Um novo estudo aponta que uma grande parte do glaciar Está prestes a perder sua tênue aderência no fundo do oceano O que acelerará dramaticamente seu deslizamento em direção ao mar aberto Desde cerca de 2004 A poção oriental de Tueides tem sido apoiada por uma plataforma de gelo flutuante Uma extensão de glaciar que se projeta para o mar A base dessa plataforma está alojada em uma montanha submarina Localizada a cerca de 50 km da costa Essencialmente ajudando a manter toda a massa de gelo no lugar No entanto, a água mais quente do mar Está se infiltrando sob a base da Tueides E erodindo-a mais rapidamente do que se acreditava anteriormente As forças das marés elevam a geleira para cima e para baixo Permitindo que as chamadas intrusões de água do mar Penetrem mais profundamente sob a camada de gelo Enfraquecendo as cristas do leito marinho Que a mantém no lugar A esse ritmo de deterioração O relatório prevê que Tueides pode recuar para uma parte mais profunda De sua bacia em apenas 10 a 20 anos Acelerando seu contato com a água do mar E apressando seu desaparecimento O Tratado da Antártida e a Cooperação Internacional Em 1º de dezembro de 1959 Vários países assinaram o Tratado da Antártida Comprometendo-se a suspender suas pretensões territoriais Por período indefinido Permitindo a liberdade de exploração científica Do continente em regime de cooperação internacional Desde então nunca se ouviu falar em guerra Ou conflito por causa do território antártico A união dos países em nome da ciência Tem sido benéfica para o planeta em termos gerais Desafios na pesquisa antártica Os cientistas que trabalham na Antártida Enfrentam desafios significativos Tanto técnicos quanto logísticos Um ambiente hostil Com temperaturas extremamente baixas Ventos fortes E condições climáticas imprevisíveis Exige adaptações constantes Para garantir a segurança pessoal Durante as expedições A Antártida é um lugar de isolamento geográfico Longe de centros urbanos Com suprimentos e comunicações limitadas O transporte para a Antártida envolve navios e aviões especiais Além de infraestrutura de apoio nas bases A logística para transportar equipamentos Suprimentos e pessoal É complexa e custosa Tanto entre os continentes Quanto no próprio território antártico E quais são os impactos do derretimento da geleira Tueides? O derretimento da geleira do juízo final Tem o potencial de causar mudanças drásticas No nível do mar com consequências catastróficas Um aumento de 60 centímetros no nível do mar Resultaria em inundações costeiras Erosão de praias E danos significativos As infraestruturas próximas ao litoral Muitas espécies de animais e plantas Que dependem de habitats costeiros Como manguezais e recifes de coral Seriam drasticamente afetadas Além disso, estima-se que cerca de 267 milhões de pessoas Em todo o mundo Vivem em áreas Que ficariam submersas Com um aumento de 60 centímetros No nível do mar Exigindo realocações massivas Para áreas mais altas Qual a relação do Brasil com a Antártida? Bem, o Brasil coordena a Operação Antártica Operantar Que já está em sua 42ª edição Em outubro de 2023 Dois navios O Ariel Rongel De apoio oceanográfico E o navio polar almirante Maximiliano Partiram rumo ao continente gelado Em apoio ao programa de pesquisa Da Antártida Proantar As equipes brasileiras Contam com uma base fixa A Estação Comandante Ferraz Onde realizam pesquisas Em conjunto Com os navios da Marinha Brasileira No entanto As atividades científicas Do Brasil Na Antártida Ainda estão aquém Do que poderia ser feito Devido ao relativamente baixo investimento Que o governo dispensa A ciência E é claro, né Com o derretimento Da geleira Do juízo final Várias áreas costeiras Do Brasil Seriam afetadas Também E qual a conclusão Desse assunto da geleira? As mudanças climáticas Estão afetando A Antártida De maneira Imprevisível E esporádica O continente gelado Não é um gigante Estático Congelado No tempo Ele sente a fúria E os extremos Da mudança climática O principal fator Que tem traçado O destino Da geleira Tuedes É a água Mais aquecida Do oceano Que está Derretendo Suas bases Até fazê-la Desprender Do continente Isso tem Implicações Sérias Para o aumento Do nível Do mar E consequentemente Para a vida Em nosso planeta O futuro Da Antártida E das geleiras Como a Tuedes Depende Das ações Que tomamos Hoje Para reduzir Os efeitos Das mudanças Climáticas E proteger O nosso planeta Agora Comenta Aqui embaixo A sua opinião Sobre esse assunto Qual é A sua visão Para o futuro Das geleiras E do nosso planeta Você é Otimista Ou pessimista Em relação Ao combate As mudanças Climáticas Você acha Que as mudanças Climáticas Estão de fato Ocorrendo Ou acha Que não tem Nada a ver Deixe a sua opinião Aqui embaixo A partir de agora Vamos analisar Juntos Como ficará O tempo No Brasil Nos próximos dias Esse é o segundo assunto Do vídeo de hoje Será que vai chover Na sua cidade? Bem Então a previsão Do tempo No Brasil Para este final De semana Sol Calor Frio E chuva Em algumas capitais O Brasil Um país De extensão continental Por isso Essa variação climática O mês de junho Está sendo atípico No Brasil Com um clima variado Que inclui Frio Calor E chuva Estamos Nos aproximando Do inverno austral Mas a sensação É de ainda Estarmos no verão Em alguns lugares Grande parte Do Brasil Deve registrar Temperaturas Acima do normal Devido a atuação De uma massa De ar quente Que resulta Em condições Anormais Para este período Do ano Vamos falar então Deste sábado No início Da manhã Deste sábado As temperaturas Ficaram em torno De 10 graus Na região sul Do país Com sensação Térmica Ainda menor Nas regiões Serranas Em São Paulo E em Belo Horizonte A previsão É de mínima De 13 graus Nas regiões Centro-oeste Sudeste E sul Não há previsão De chuva Para o sábado E o tempo Deve se manter Firme ao longo Do dia Durante o final De semana As temperaturas Devem continuar Subindo Devido a atuação De uma massa De ar quente Sobre o país E os volumes De chuva Continuarão baixos É claro Que vai cair Alguma chuvinha Pontual Como caiu Aqui na minha cidade Hoje Aqui em Linhares Do Espírito Santo Caiu uma chuvinha Tanto de manhã Como a tarde No geral O tempo Permanece Ensolarado Na maior parte Do centro-oeste Sudeste E sul Durante este sábado Comenta aqui embaixo Como foi o seu sábado Choveu Ou fez sol Aí na sua cidade Bem Para o sábado Dia 8 de junho São esperadas Pancadas de chuva Em quase toda Extensão Do litoral Leste Do nordeste No interior Da região Não há provisão De chuva E o tempo Deve se manter Firme Uma vez Que estamos No período Seco Da região Na região norte As chuvas pontuais São esperadas No estado De Roraima E na capital Do Amazonas Manaus E como fica o tempo No domingo Bem No domingo Na região norte Há previsão De chuva Para a tarde Do domingo Dia 9 de junho Desde o norte Do Amazonas Roraima Amapá E litoral De Belém Já no nordeste A expectativa É de pancadas De chuva Na costa Do Maranhão E Piauí Assim como Em quase Todas as capitais Do litoral leste Para as regiões Centro-oeste E sul Não há previsão De chuva Para o domingo E as temperaturas Devem se manter Elevadas Principalmente Na região centro-oeste O mês de junho Costuma ser Mais chuvoso No sul Com sistemas De baixa pressão Atuando Na região Mas os modelos Indicam Que este Será Um mês Mais seco E com temperaturas Mais altas Neste final de outono E início de inverno Até a noite De domingo Dia 9 de junho Os acumulados De precipitação Podem ficar Em torno De 68 milímetros Na capital De Roraima Boa Vista E em torno De 49 milímetros Em Maceió Na região Nordeste Vale reforçar Que há previsão De chuva Em toda A extensão Do litoral Leste Do nordeste Mas no interior A previsão É de tempo Firme Altas temperaturas E baixa Umidade do ar Para o centro-oeste Sudeste E sul São esperados Baixos Acumulados De precipitação Ou até mesmo Nenhum evento De chuva Até o final Do domingo Então nossas Considerações Finais Sobre a previsão Do tempo Vale destacar Que ao longo Da semana As previsões Podem mudar E por isso Nós sempre recomendamos Que você fique Sempre atento Sempre de olho Nas nossas atualizações Aqui do canal Como de costume Vamos trazer aqui Quaisquer novidades A respeito Das previsões Para os próximos dias Aqui no Brasil E agora vamos Falar sobre o terceiro tema Do vídeo de hoje É um outro assunto Que também tem relação Com a previsão Do tempo No Brasil Que é a confirmação Do retorno Das chuvas Para o centro-sul Do Brasil Uma frente fria Deve atuar Na segunda Quinzena De junho Após um período De trégua E predominância De tempo seco O sul do Brasil Já tem data Para um novo episódio De chuvas intensas Vamos analisar agora O que esperar E quando Será que existe risco Para eventos extremos Como ocorreram No mês passado Vamos então Analisar o cenário atual O tempo seco Tem predominado Em quase todo O sul do Brasil Neste início De junho Apesar do registro De algumas chuvas Isoladas No sul Do Rio Grande do Sul A maior parte Do estado Está aliviada Com a trégua Das precipitações A previsão Que temos Mostra a projeção De chuvas Esperadas Para os próximos dias No entanto Boa parte Desse volume Acumulado Já caiu Nas últimas 24 horas O que influenciou A previsão Da última quinta-feira Dia 6 Segundo dados Do IMED Choveu cerca De 22 milímetros Em Rio Grande E 13 milímetros Em Jaguarão Apesar dessa chuva Já registrada A previsão Mostra Um volume maior Previsto Até a próxima Terça-feira Dia 11 de junho Com expectativas De cerca De 50 milímetros No sul gaúcho Novas Porém Isoladas Pancadas de chuva Podem atingir O sul do estado Neste sábado Dia 8 Devido ao avanço De instabilidades Que logo se afastarão Para o oceano E até quando Vai O clima seco Bem Apesar de algumas Pancadas isoladas De chuva Previstas Para o sul Do Rio Grande do Sul Até o final Dessa semana Até amanhã Domingo O cenário De trégua Das intensas Precipitações Persiste Na maior parte Do estado E se estende Também por Santa Catarina E Paraná Por enquanto A expectativa É de clima Mais seco No sul Do Brasil No período Entre 10 E 17 De junho Tempo Predominantemente Mais seco Especialmente Entre o norte Gaúcho E os estados Catarinense E Paranaense Vale ressaltar Que o clima Mais seco Vai durar Até o dia 13 de junho No sul Do Brasil Logo em seguida Com a formação De uma frente fria A chuva retornará E avançará A partir da tarde Deste sábado A partir do próximo sábado Dia 14 de junho Atenção Potencial Para chuvas Intensas A partir de sábado Dia 14 de junho Existe Grande potencial Para chuvas Intensas E tempo severo No sul gaúcho Atingindo cidades Da campanha Com volumes elevados Durante toda a madrugada E manhã de domingo Dia 15 de junho Com o avanço Das instabilidades O centro E a metade Norte gaúcha Também serão atingidos Por chuvas fortes E volumosas Período úmido E organizado Com a formação Dessa frente fria Associada A duas áreas De baixa pressão Atmosférica Uma no oceano E outra No interior Do continente A expectativa É de um período Mais úmido E mais organizado O sistema Tende a romper O bloqueio Atmosférico E avançar Entre os dias 17 e 24 de junho Um padrão De chuvas Completamente Diferente Vai chamar Atenção Não só No sul Do Brasil Mas também Em partes Das regiões Sudeste E centro-oeste É importante Mencionar Que este período Úmido Não significa Chuva no sul Todos os dias A previsão Mostra O avanço Das instabilidades E da chuva Para outras áreas Do centro-sul Apesar de ser Um novo episódio De chuva De chuvas Mais organizadas E até mesmo Intensas Não vai durar Muito tempo Mesmo com Um sistema Bem organizado E abrangente A tendência É que as chuvas Diminuam De intensidade Logo em seguida Na última semana De junho E também Na primeira semana De julho A tendência É de redução Das chuvas No sul Após um período De tempo seco Predominantemente No sul Do Brasil Uma nova Frente fria Trará Chuvas Intensas A partir De meados De junho Inicialmente Chuvas Isoladas Já foram Registradas Mas espera Ser um aumento Significativo Nos volumes De precipitação Especialmente No sul Do Rio Grande Do Sul O clima Seco Deve persistir Até 13 De junho Quando uma Frente fria Associada A área De baixa Pressão Trará Um período Mais úmido E organizado Afetando Também Partes Do sudeste E centro-oeste Contudo A intensidade Das chuvas Deve diminuir Na última semana De junho E início De julho Neste vídeo Analisamos Juntos A previsão Do tempo Para o Brasil Destacando As condições Atípicas De junho Que trazem Uma combinação De calor Frio E chuvas No fim De semana Observamos A influência De uma massa De ar quente Resultando Em temperaturas Elevadas No centro-oeste E sudeste Enquanto O norte E o litoral Do nordeste Enfrentam Chuvas Devido A zona De convergência Intertropical E as ondas De leste Além disso Discutimos O retorno Das chuvas Intensas Ao sul Do Brasil Na segunda Quinzena Com a formação De uma fonte Fria Que trará Um período Mais úmido E organizado Afetando Também Partes Do sudeste E centro-oeste Também Analisamos O preocupante Derretimento Da geleira Do juízo Final Na Antártida Destacando Seu impacto Potencial No aumento Do nível Do mar Globalmente Por fim Destacamos A tendência De redução Das chuvas No sul No final De junho E início De julho Agora Chegou a sua vez De participar Desse vídeo Com o seu comentário Comenta Como está o tempo Na sua cidade Agora Está chovendo Está calor Está fazendo frio Comenta o nome Da sua cidade A condição climática Neste momento A sua opinião É sempre Muito importante E eu gosto Muito de ler O seu comentário E não se esqueça Membros do canal Temos novidades Incríveis Para você Nesta semana Realizamos Uma live Exclusiva No formato Vertical Que foi um sucesso Como eu disse No início do vídeo E está disponível Apenas para vocês Além disso Disponibilizamos Também Um arquivo Em pdf Com todo Esse conteúdo Que nós trouxemos Neste vídeo Permitindo Permitindo que você Se aprofunde Ainda mais No tema Este material Exclusivo Está na área De membros O que ainda Não é membro Do canal Não perca tempo Clique no botão Seja membro Aqui embaixo E aproveite Esses benefícios Exclusivos Junte-se a nós Agora E tenha acesso A conteúdos Únicos E agora Chegou a hora De você compartilhar Esse vídeo Com todo mundo Com todo mundo Que você conhece Então pega o link Desse vídeo E posta Em todos os grupos De whatsapp Que você participa Posta no grupo Da família No grupo Do trabalho No grupo Da escola Vamos ajudar O maior número De pessoas A ter acesso Ao nosso conteúdo Educativo Muito obrigado Por assistir esse vídeo E até a próxima Valeu Esses vídeos Que eu tô deixando Aqui na tela Agora São vídeos Que você pode Querer assistir A seguir Qual vai ser O próximo Da sua lista E aí E aí E aí E aí E aí E aí